Imaginem a cena, um piloto é acionado para neutralizar um OVNI que invadiu o espaço aéreo de um determinado país. Ao disparar mais de 60 projéteis no objeto, ataque este que seria capaz de explodir um ônibus, o objeto nada sentiu e pior, ele pareceu ter absolvido o ataque. Eu já volto para este caso, primeiro vamos contextualizar tudo isso que está acontecendo. Semana passada, durante uma reunião histórica da NASA sobre fenômenos anômalos não identificados, os WAPs, o Dr. Sam Kirkpatrick, diretor de um novo escritório de análise de OVNIs do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, fez uma revelação surpreendente. Segundo Kirkpatrick, militares dos Estados Unidos têm observado orbes, esferas metálicas, ao redor do mundo. Esses objetos esféricos são responsáveis por quase metade dos relatórios de avistamentos de OVNIs recebidos pelo escritório. O que torna esses avistamentos ainda mais fascinantes são as manobras incríveis que esses orbes são capazes de realizar. Embora análises científicas possam, eventualmente, encontrar explicações convencionais para estes avistamentos, esses orbes metálicos são, sem sobra de dúvidas, evidências de tecnologia extraordinária. Afinal, como é que objetos sem asas ou formas visíveis de propulsão podem executar manobras tão complexas? Kirkpatrick também compartilhou as características mais comuns relatadas em avistamentos de OVNIs. Especificamente, pequenos objetos esféricos com diâmetro variando de 90 cm a 4 m são capazes de voar em diferentes velocidades, desde o estado estacionário parado no ar até duas vezes a velocidade do sol. Surpreendentemente, estes objetos não apresentam sinais de exaustão térmica, como o calor proveniente de um motor. E, além disso, algumas destas características altamente anômalas foram observadas por meio de vários sensores. Um ex-piloto de caça da Marinha dos Estados Unidos, o tenente Ryan Graves, relatou encontros diários com os objetos não identificados que exibiam características semelhantes às descritas por Kirkpatrick. Durante seu treinamento na costa leste dos Estados Unidos, Graves e seus colegas aviadores navais testemunharam objetos desconhecidos que permaneciam estacionários no ar, mesmo com condições de ventos fortes de furacão ou que se moviam em velocidades superiores à do som. Embora a tripulação raramente pudesse ver os objetos visualmente, houve um encontro próximo e angustiante, em palavras deles, em que algum dos aviadores observou o objeto esférico dentro de uma esfera transparente. Relatórios de perigo arquivados pela Marinha dos Estados Unidos destacaram a preocupação e frustração dos aviadores navais e seus comandantes. Essas esferas voavam impunemente em espaços aéreos rigorosamente controlados, representando um risco crítico a uma ameaça séria à aviação naval. Os relatórios descrevem objetos estacionários observados por sensores de radar em infravermelho, bem como objetos em alta velocidade que passavam voando por esses objetos estacionários. A tensão aumentava com o temor de que uma colisão em pleno voo pudesse ocorrer a qualquer momento. Encontros semelhantes foram relatados em outras áreas pelos militares dos Estados Unidos. O piloto de teste compartilhou com Graves um encontro com um dos objetos comumente relatados, em que um ovni esférico voava a cerca de 9 metros de sua aeronave antes de desaparecer. Outros relatos de perigo arquivados descrevem encontros com pequenos objetos metálicos, semelhantes a malas, que correspondem com as características comumente relatadas por Kirkpatrick. Esses avistamentos não se limitam apenas à costa leste dos Estados Unidos. Graves observou contatos de radar anômalos semelhantes, enquanto seu esquadrão estava no mar Mediterrâneo e no Golfo Pérsico. Essa ocorrência global de ovnis esféricos é consistente com a afirmação de Kirkpatrick de que esses avistamentos são observados em todo o planeta. E além disso, durante uma reunião recente da equipe de estudo independente da NASA, um membro do painel realizou uma análise matemática naquele vídeo de ovni chamado Golfest, aquele famoso vídeo Golfest. Esse envolvimento aberto e transparente com incidentes de ovnis notáveis é um desenvolvimento muito bem-vindo. Vale ressaltar que o vídeo Golfest está relacionado ao incidente de ovni Gimbal, no qual uma formação solta de objetos semelhantes a esferas foi avistada pela tripulação de Graves. Uma revisão detalhada dos dados do sensor do incidente Gimbal deixou os oficiais de inteligência e tripulação perplexos o suficiente para relatar o incidente ao Officer Naval Intelligence. E um exemplo de que essas esferas são realmente um problema global é o caso de outro piloto, o Oscar Santa Maria Huertas, da Força Aera Peruana, que em 11 de abril de 1980 teve um encontro incrível com uma nave prateada em forma de lâmpada sobre a base militar de La Joia, a alguns quilômetros ao sul da capital peruana. Huerta, um piloto com experiência que voava em missões de combate desde os 19 anos, recebeu a ordem de decolar em seu caça Sukhoi-22 de fabricação russa para interceptar um estranho objeto prata que havia sido visto voando perto do final da pista do aeroporto. O objeto estava a 5 quilômetros de distância, suspenso no ar a cerca de 600 metros acima do solo, e não respondia a nenhuma comunicação. Este objeto estava em espaço aéreo restrito, sem autorização, representando um sério desafio à segurança nacional, escreveu o coronel agora aposentado. Determinado a neutralizar este objeto, ele disparou nada menos que 64 projéteis de seu poderoso caça russo. Vocês acreditam que a nave simplesmente ignorou todos os tiros? Nenhum único arranhão ficou no objeto. A parede de fogo em forma de cone que ele lançou foi absorvida como se fosse um mero peteleco. O objeto então disparou rapidamente para o céu, longe da base, levando o jovem piloto a ativar a pós-combustão do avião para persegui-lo, 500 metros atrás. Ao chegar na cidade de Camaná, a 84 quilômetros do local, o objeto parou bruscamente, forçando uma manobra de retorno. Cuerta relatou. Comecei a me aproximar dele até que o tivesse perfeitamente em vista. Eu olhei para o alvo e estava pronto para atirar, mas naquele momento, o objeto fez outra subida repentina, evitando o ataque. Ele me deixou por baixo e interrompeu o meu ataque. Esse é um dos casos mais documentados de objetos voadores não identificados no espaço aéreo peruano. Até hoje, ninguém consegue explicar o que foi que aconteceu, que objeto é esse que conseguiu absorver todos os tiros de um poderoso caça de fabricação russa. À medida que os avistamentos continuam a ocorrer e os relatos se acumulam, os militares dos Estados Unidos estão cada vez mais empenhados em investigar e entender a natureza desses orbes metálicos. Eles estão determinados a desvendar esse mistério intrigante. Se espera que, com base na experiência científica da NASA, o mistério desses orbes metálicos observados em todo o planeta poderá ser resolvido de maneira satisfatória. À medida que mais informações e análises são compartilhadas, esperamos obter aqui uma compreensão mais profunda desses avistamentos de OVNIs e, quem sabe, desender os segredos por trás de sua tecnologia aparentemente extraordinária. Enquanto isso, estarei por aqui esperando cada informação que for liberada e para não perder nenhum vídeo no canal, para não perder nenhum tipo de atualização sobre esses casos, já sabe, é só se inscrever no canal clicando no botão que está aqui abaixo. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu feedback, deixe seu like, me ajuda bastante. E é isso. Um grande abraço para vocês. Yasta!